Prepara o coração porque a bicharada está com tudo. No Vale Agrícola desta semana vamos mostrar o galo de estimação. E se ele morasse em um apartamento? A gente vai conhecer a história do FU. Ele entende o que a gente fala, ele sai com a gente, ele quer ir junto. Os leitões que estão mamando em uma vaca. Tem o pé de milho com nove espigas. Uma volta ao passado com o museu a céu aberto, que retrata o modo de vida dos primeiros imigrantes. Unidades que são movidas à atração animal, tipo engenho de farinha de mandioca e engenho de cana de açúcar. Unidades movidas por meio de rodas d'águas, igual a ferraria, a tafona, a martinaria e a ferraria. E na receita da semana, um bolo sem glúten.